Olá meus caros, Charles por aqui e hoje eu quero conversar com vocês sobre o porquê é importante o cliente ser colocado em segundo lugar. Tem até livro sobre isso, se você pesquisar na internet você vai encontrar um livro cujo título é exatamente esse, O Cliente em Segundo Lugar, Coloque o Cliente em Segundo Lugar. Por que isso? Cara, porque a sua empresa ela é feita não por você, se você é empresário, a sua empresa ela foi construída pelo seu time. A menos que você seja empresa individual, mas se você for um varejo e você tiver ali 10 funcionários, eu te garanto que a sua empresa não existiria como ela é hoje sem esses 10 funcionários. O seu time, o seu time, esse sim, é quem faz a sua empresa. E se você tem um time que não está comprometido, que está insatisfeito, vive inseguro, irritado, aborrecido, se sentindo mal, um clima organizacional ruim, não há como um cliente entrar na sua loja, especialmente se for no varejo e ser bem atendido. Funcionário que está sem engajamento nenhum, está desmotivado, triste, talvez até muitas vezes cansado de uma jornada exaustiva, isso tudo afeta o desempenho da equipe de vendas, da equipe comercial, de todos ali na empresa, e o cliente não tem como ser bem atendido como uma equipe que está desmotivada, que não vê razões para se alegrar quando um cliente entra na loja. Você como empresário, você como consultor, tem que orientar o empresário que você está atendendo nessa perspectiva de que o cliente, ele será bem atendido na medida em que a equipe se alegre quando o cliente entra na loja. Parece óbvio, mas não é o que acontece sempre. Garanto que você já entrou em alguma loja e foi mal atendido, os funcionários ali com má vontade para atender ou para dar uma informação. Então, é importante que você coloque a sua equipe, você encante primeiro a sua equipe antes de pensar em encantar o seu cliente. Você quer encantar o seu cliente? Encante primeiro o seu time, porque o empresário não faz a empresa. O empresário não constrói a empresa, o empresário constrói um time e o time constrói a empresa. Isso sim, é uma boa dica, eu aplico isso, converso sobre isso com todos os meus clientes e a gente tem obtido grandes resultados com essa filosofia. Acredito que vai trazer bons resultados para você também como empresário e você como consultor, orientando seus clientes, vai causar bons resultados também, vai gerar bons resultados também para os seus clientes. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.